Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como os óculos são fabricados. Ao contrário do que muita gente pensa, as lentes são feitas de plástico de alta tecnologia e podem ser tratadas para ter um filtro para proteger os olhos dos raios ultravioleta UV, que são muito prejudiciais para os nossos olhos. Vamos entender como são fabricados todo o processo de fabricação das lentes. Passando para a armação de acetato que lembra muito o plástico, porém mais rígido e firme. E terminando com a armação de titânio, um metal bastante leve e resistente. Vamos visitar a fábrica de lentes para óculos da IACHI, que fica na Índia. O departamento de vendas da empresa recebe os pedidos dos clientes com as suas especificações técnicas. O pedido é colocado no sistema com todos os dados necessários e repassados para o laboratório. As especificações são cadastradas no sistema, que calcula a curva cilíndrica e a espessura da lente. O sistema gera o chamado para retirada do material, indicando onde ele está disponível no estoque. Estas lentes de prescrição estão semi-prontas e o operador deve estar atento para buscar as corretas. No laboratório, o operador checa se as lentes seguem o pedido e se não estão riscadas ou danificadas. Daí elas são enviadas para a linha de produção. O filme é aplicado na parte frontal para que não haja arranhões durante a produção. As lentes passam por um tratamento de proteção na sua superfície. O bloqueador é fixado para que fique bem presa durante este processo. Agora estão prontas para serem moldadas com o formato desejado. Para isto, a CNC é usada. Se quiser saber um pouco mais sobre este processo de produção, vou deixar um card logo acima, com um vídeo onde o Hulk fala sobre isso. É só clicar. O técnico escaneia o código de barras do pedido com todos os seus dados. Assim, o equipamento já busca os parâmetros exigidos. A máquina define a curva cilíndrica e a espessura das lentes dos óculos. A ponta da broca é feita de diamante natural, o que garante precisão durante a fabricação. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Saindo da CNC, eles precisam passar por um polimento durante alguns minutos. As lentes ainda passam por uma gravação laser para a sua identificação. Ela fica quase invisível. Isto é importante para que a fábrica e as lojas saibam a sua origem. O bloqueador, que foi colocado logo no começo do processo, agora é retirado. O filme de proteção também não é mais necessário. O setor de qualidade checa os parâmetros ópticos de cada lente, analisando se realmente seguem a espessura, forma, tamanho e os padrões do pedido inicial. A próxima etapa é a coloração. Ela fica numa área mais afastada. O seu ambiente é controlado e à prova de poeiras. O operador prepara as lentes para serem mergulhadas nas banheiras, contendo diversas soluções químicas. As banheiras possuem substâncias que fazem a sua limpeza e coloração. Elas ainda passam por um sistema de secagem. Uma última checagem é feita para eventuais defeitos. As lentes ainda passam por um forno para melhorar a sua resistência mecânica. Quase partindo para o fim, as lentes são tratadas para serem mais duradouras e resistentes a riscos, ajudando a garantir uma visão nítida no vento ou em mau tempo. Legenda Adriana Zanotto Uma marcação amarela é feita na parte frontal, para que sirva de referência numa última checagem de qualidade. É verificada se suas dimensões realmente conferem com o pedido peito. Após a sua confirmação, essa marcação é apagada. Finalmente, são embaladas e enviadas para os clientes. Passando das lentes, agora vamos descobrir como os óculos de titânio são fabricados. Uma fina chapa de titânio é cortada no laser, com o formato do óculos desejado. O centro de usilagem dobra e corta o arame de titânio, que irá compor as hastes dos óculos. As plaquetas são dobradas mecanicamente. A ponte é estampada. Os óculos são polidos. Façam por um tratamento químico. E montados manualmente. Vamos aproveitar este momento e saber como é feito um outro tipo de óculos de titânio. Para aros com bordas arredondadas, o processo é um pouco diferente. O arame de titânio, que irá formar o aro do óculos, é dobrado e cortado na CNC. As soldas são feitas manualmente. São muitos detalhes. Amém. 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 Música Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para os seus amigos. Queremos ouvir sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. E ainda passam por um polimento na superfície. E o banho químico é enfim feito. Música Música A pintura é robotizada. Música Lentes para mostruário são preparadas para acompanhar os óculos. A marca é tampografada nestas mesmas lentes. Uma última checagem é feita antes de ser enviada para os clientes. Música Agora vamos descobrir como os óculos feitos de acetato são fabricados. Música O desenvolvimento começa com o departamento de design da empresa. Definido o modelo, o técnico corta uma placa de acetato com a espessura e o tamanho programado. Música A placa cortada é colocada no equipamento de estampo. Música A fresadora corta a placa de acetato até chegar no formato decidido. Música As hastes de acetato são feitas do mesmo jeito. Música Os componentes passam por uma retífica. Música Apesar de todos os equipamentos disponíveis, a montagem ainda é feita manualmente. Música Obrigado por ter chegado até aqui. Não deixe de curtir este vídeo. E nos vemos na próxima. Música Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui em nosso canal. Música 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 Obrigado.